Vocês são uma puta bezine. É, o nome do José Fred, espalhe! Vamos lá! Ah, pentru că mi é frio! Ei, eu te zar une aro da su na cor! Noi, che o not! E ná, tu o amab和 consultant! Ano, te o abame! Noi, tchau! Que o carame, o carame! Ora, tu vabame! Sua nu si pôr em? Nu vim que a gaste de pacaxa�i A CIDADE NO BRASIL 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 Yeah, 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 yeah!